Fala na cara, não sente saudade Brigas ingenas, isso até faz parte Menos eco, bem mais maturidade Menos eco, bem mais maturidade E ela sobe dos meus corres Até caí quando tomei uns bote Mas me levantei e fiquei bem mais forte Se eu não ficar eco, eu mudo de nome E eu me deparei com uma semblante fechado Muito mais furgado, sempre bem armado Inocente, eu não sou mais amor pra quem nasceu Pobre, que é dobrado E entendo, difícil por nós dois Te amei pra caralho e vocês foi Sem um adeus, sem uma carta Me deixou sem entender nada Conheci meu pior lado Talvez pra elas foi até melhor Busquei vários baseado Talvez amenize a minha dor E no dia que a última chama cês apaga E no dia que o marimé se estiver preste a secar É assim que eu fico sem você Sem você não dá Uma hora nós dois se tromba Pode ter certeza As pedras sem contar diversas memórias E essa gatona dentro da lavona Que saudade que dá Antes o mundo era grande pra nós Hoje toca meu som em todo lugar Ela bala meu ice Sem tabaco, só flor Hoje é sem massagem Coro com costas e uma doce de amor Fica à vontade Joga seu charme, pra mim também Joga o popo na cama King Star